Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biolo Dúvidas. Eu sou o professor Patrick Gomes e hoje iremos construir um mapa mental sobre o sistema endócrino. O pessoal vem gostando muito aqui desses mapas mentais, porque ao mesmo tempo em que construímos o mapa mental, você também revisa e estuda muita coisa sobre o assunto. Então, para considerar, já vai deixando teu like, porque isso ajuda muito, cara, muito o canal a crescer aqui no YouTube e o vídeo a atingir outras pessoas. Então, para considerar aqui o professor, deixa teu like, que isso é muito importante, tá? Gente, canetinha na mão, tá? Vou usar aqui de novo uma caneta preta, uma caneta azul e uma caneta vermelha. E iremos aqui fazer o seguinte, sistema endócrino é glândula e hormônio. Então, a gente vai fazer aqui um esqueminha bacana, para que tu não possa esquecer essas glândulas e esses hormônios, tá? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu sempre coloco o nome do conteúdo aqui em cima, só que dessa vez eu não irei colocar o nome do conteúdo agora. Eu vou primeiro desenhar o ser humano aqui para poder apontar as glândulas que fazem parte do sistema endócrino, aos quais eu vou falar aqui hoje. Patrick, não consigo desenhar. Não, então segue a forma que eu vou fazer aqui, que é claro que não vai ficar profissional, mas vai ficar entendível, tá? Primeira coisa que você vai fazer é criar a cintura do seu homem, tá? Do seu homenzinho aí, do seu ser humanozinho, seja lá quem for. Então, você criou com dois traços, tá? Dois traços, a cinturinha. Da cinturinha, passou aqui para a perna, ó. Vai fazer só assim, ó. Pronto. Colocou aqui, subiu, ó. Pã. E aqui do mesmo jeito, tá? Deixa eu ficar assim. Pã. E pã. Essa parte da perna não precisa ficar tão profissional, tá? Porque, afinal, os hormônios vão ser da parte mediana até a parte superior do corpo, tá? Feito isso, você vai colocar aqui o bracinho dele, pra cá, um tracinho pra cá, tá? Em seguida, vai fazer, vai fechar o bracinho dele. Vai fechar aqui o bracinho dele. Pronto. O que falta agora é só a cabeça, tá? E vamos colocar aqui a cabeça também, como vai ficar sem rosto. Vamos colocar a cabeça só assim. Aqui eu vou colocar, você coloca só uns dedinhos aqui, pra não ficar aberto, tá? E pronto. Patrick, nossa, que ser humano feio. É, eu sei que tá feio. Então, deixa o like aí, só por causa da feiura dele, tá? Feito isso, eu sempre gosto, tá? De pintar, de passar aqui alguma... Pra não ficar as partes todas brancas. Só pra passar aqui, pra poder fazer uma delimitação, tá? Então, eu vou fazer aqui assim. Você também pode colocar esse risquinho aí, tá? Ah, Patrick, não é profissional desenhando. O mapa mental que eu vi no Google, ele é perfeito, porque o bonequinho tá bem perfeito. É, então você vai fazer um curso aí de desenho, tá? E você desenha melhor, beleza? Mas aqui o foco aqui não é em si o desenho, e sim a localização de cada glândula. Como eu coloquei aqui o nosso ser humanozinho, então já vai dar pra mim colocar aqui em cima o nome do conteúdo, tá? Então eu vou colocar aqui em cima, sistema endócrino, tá? Sistema endócrino, então aqui eu tenho sistema endócrino. Então vamos lá. Primeira glândula, deixa eu que eu gosto logo de tirar logo as canetinhas assim, porque fica melhor. A primeira glândula que eu vou mencionar pra vocês, ela fica aqui, ó, nessa região aqui da cabeça. Vou apontar aqui em preto, tá? Ó, vou apontar aqui, e essa glândula aqui eu vou chamar ela de hipotálamo. Então essa glândulazinha aqui adora cair em provas de vestibular. E também em sino superior, tá? Hipotálamo. O que é que eu tenho que saber acerca de hipotálamo? Vou colocar de vermelho, tá? O que é que eu tenho que saber acerca de hipotálamo? Bom, sobre o hipotálamo você tem que colocar aí, olha só. Produz, ó, produz hormônios, hormônios que são armazenados na hipófise, tá? São armazenados e secretados na hipófise. Então eu vou colocar, produz hormônios que são armazenados e secretados na hipófise. Hipófise. Eu vou sublinhar aqui o nome hipófise para poder ganhar destaque, tá? E quais são esses dois hormônios que são produzidos aqui pelo hipotálamo? É o hormônio ADH. ADH, que daqui a pouco eu falo qual é a função dele. E outro hormônio é o hormônio ocitocina. Ocitocina. Então, hipotálamo produz ADH e ocitocina que são armazenados e secretados na hipófise. Você acabou de aprender isso. Então vamos aqui agora colocar uma outra glândulazinha. Vou colocar aqui bem pertinho dessa, tá? Vou colocar aqui de novo em vermelho. Vou fazer o tracinho de preto, tá? Novamente, ó. Vou fazer aqui. E vou colocar o nome dessa glândula aqui, que você já tem ideia de qual seja essa glândula. A hipófise, tá? Então vou colocar aqui o nome. Hipófise. Hipófise. Ok. Existem aqui duas regiões aqui na nossa hipófise, tá? Eu vou colocar aqui para você poder entender. Nós temos a neurohipófise. Vou colocar só neuro, porque é neurohipófise. E adenohipófise. Hormônios que são armazenados na neurohipófise é o hormônio ADH e o hormônio ocitocina. Patricão, o que é que esses dois hormônios eles fazem? Então você vai colocar aqui, tá? Nesse espacozinho aqui e aqui, tu vai colocar a função que o hormônio faz, tá? Esse daqui, ele estimula o processo de reabsorção de água nos rins, tá? Nos rins. Então reabsorção de água nos rins, responsável pelo hormônio ADH, beleza? Beleza? Ocitocina, contração do útero. Do útero, tá? Contração do útero, hormônio ocitocina. Hormônio relacionado à contração do útero. E também à secreção de leite, tá? Beleza? Eu vou colocar também aqui secreção de leite. Vou colocar ponto e vírgula e vou colocar secreção de leite. Secreção de leite. Beleza. Hormônios que são agora da adenoipófise. Gente, são vários, tá? Então vou colocar aqui. Isso aqui tudo a nível de hipófise. Vou colocar só adeno. Adeno. Então é adenoipófise. Vou colocar aqui os dois pontinhos. E vamos lá aqui agora conhecer os hormônios que vêm, que são produzidos por essa glândula, tá? E que acabam sendo fundamentais aí para o nosso metabolismo, ok? O primeiro deles é o GH. Vou colocar logo aqui o nome de todos, tá? GH, que é o hormônio do crescimento. TSH, que é o hormônio... Eu não vou dizer a função não, porque a gente vai notar, tá? Então, TSH, LH, GH, TSH... Deixa eu destacar aqui para não parecer um L. TSH, FSH, FSH e prolactina. Pro-la-qui-tina, tá? Deixa eu ver se eu lembro de mais outro. Não, esses aqui são os principais. Ó, gente, tem nomes que... Tem livro que você vê ocitocina com C e ocitocina com X, tá? Então, GH, galera, é o hormônio do crescimento, tá? Então, vou colocar aqui, alongamento dos ossos, alongamento dos ossos, dos ossos. Então, hormônio do crescimento, GH, alongamento dos ossos, beleza? TSH estimula a tireoide. Estimula a tireoide, que é a nossa próxima glândula, tá? LH é o hormônio relacionado à ovulação. O-vo-la-ção. Então, falou em ovulação, lembrou do hormônio LH, tá? FSH é um hormônio extremamente importante para o crescimento lá da questão dos ovócitos, tá? Então, vou colocar aqui. Estimula. Estimula. Amadurecimento. 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 Dos ovócitos, tá? Então, os ovócitos, lá de ovócitos, para poder acontecer o processo de maturação dos ovócitos, que estão lá no ovário da mulher, de ovócito primário para ovócito secundário, o FSH vai estar atuando nesse processo. E a prolactina, com o próprio já nome indiz, indiz não, indiz, né? Produção de leite, tá? Induz a produção de leite. Nossa, a letra de Patrick é horrível. Gente, a sua letra provavelmente vai ser muito melhor do que a minha. Mas olha esse esquema como está ficando bonito, tá? Então, aqui você viu já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete hormônios. Próxima glândula. Colocar aqui. Vamos lá. Botar aqui um traço. Tireoide. Colocar em azul. Deixa eu arrumar aqui a folha para ficar bonitinho. Então, vamos colocar aqui. Tireoide. Tireoide. Beleza? O que é que a tireoide vai produzir? T3 e T4, tá? São hormônios que aumentam o metabolismo. Então, você vai colocar aí, tá? Aumenta metabolismo. Metabolismo. Isso porque eles auxiliam no consumo de oxigênio, tá? Então, são hormônios que eles aumentam o metabolismo. Outro hormônio fundamental aqui é a... Coloca aqui a setinha, né? É a ocitocina. Desculpe. Que ocitocina? Calcitonina, tá? Calcitonina. Então, tu vai colocar aí calcitonina. O que é que a calcitonina faz? Diminui concentração de cálcio, tá? Então, eu vou colocar a setinha aqui, apontando para baixo, tá? Para você poder entender. Que é diminui. Você vai colocar só a setinha assim, porque o outro hormônio que eu vou colocar, a setinha vai ser para cima. Então, diminui cálcio. Beleza? Diminui cálcio no sangue. Isso porque a calcitonina, ela vai atuar no processo em que o cálcio, ele vai acabar sendo depositado nos ossos. Eu tô dizendo isso porque nossa próxima glândula fica aqui e ela é a paratireoide, tá? Tá pra cá a setinha. E vou colocar aqui, ó. E ela é a paratireoide, que vai ter uma ação contrária a da calcitonina, o seu hormônio que ela vai estar produzindo, tá? Então, eu vou colocar aqui, paratireoide. A paratireoide vai fazer o hormônio paratormônio. Paratormônio. O paratormônio vai ter uma ação, vai ter uma ação diferente da calcitonina, no lugar contrário, ou melhor, no lugar de diminuir o paratormônio, ele vai aumentar. Tá? Então, eu vou colocar a setinha pra cima, tá? Pra você poder não esquecer. Ó o bisu, ó o bisu aqui, ó. Setinha pra cima. Aumenta cálcio. Daqui a pouco eu vou estar também colocando setinhas aqui pra explicar glucagon e explicar o hormônio insulina, tá? Beleza. Próxima glândula. Vamos lá. Deixa eu botar aqui uma. Vou colocar ela aqui. Apontando aqui pra mostrar pra vocês que é a suprarenal, tá? Suprarenal. Então, eu vou botar aqui o tracinho. Tchan. E vou colocar aqui suprarenal. Então, vamos colocar suprarenal ou suprarenais, tá? Suprarenais. Re-nais. Aí aqui, galera, tem hormônios que são feitos na medula e tem hormônios que são feitos no córtex, tá? Então, eu vou colocar aqui medula e vou colocar aqui córtex, ok? Medula e córtex, tá? Hormônios feitos pela medula. Eu vou citar o hormônio mais conhecido que existe, tá? Que é a adrenalina, que é justamente feito aqui na medula. Eu tenho a adre-na-li-na. A adrenalina, pessoal, ele é um hormônio que também aumenta a eficiência do consumo de glicose, tá? É o famoso hormônio do medo. Além disso, também tem a noroadrenalina, tá? Que é um neurotransmissor. Neurotransmissor é importante para a questão de transmissão de impulsos nervosos, tá? Hormônios aqui do córtex, tá? Eu vou citar dois. Eu vou citar o hormônio chamado de cortisol, cortisol e a aldosterona. A-o-do-se-te-ro-na. Beleza? Cortisol e aldosterona. O cortisol, galera, é um hormônio que ele é importante para a resposta inflamatória. Então, eu vou colocar aqui para você, inflamação. Para quando você lembrar de cortisol, você lembrar de inflamação. Inflama-ção. Já a aldosterona é um hormônio importante para reabsorção de sódio, lá nos rins. Reabs, vou colocar só reab, e vou colocar sódio, tá? Na sódio. Então, reabsorção de sódio. Beleza? Olha como está ficando bonito. Já merece um like aí pela quantidade de informações que tu já aprendeu. Beleza? Vou colocar aqui outro aqui, nessa bolinha aí. E vou apontar aqui que vão ser dois hormônios também, que são muito fáceis de ser explicados. Porque o nome dessa glândula aqui, ela é a glândula pâncreas, que é uma glândula mista, porque produz também o suco pancreático, tá? Então, está aqui. Pâncreas. Beleza? Quem é que o pâncreas vai produzir? Pâncreas produz insulina, insulina, e também o glucagon, glucagon, beleza? Insulina e glucagon. O que é que eles fazem? Vou colocar só setinha, tá? Insulina, diminui, ó, glucagon, aumenta. Diminui e aumenta o que, Patrick? Glicose. Aí vou colocar assim, ó, pra você poder não esquecer, ó. Glicose. Então, insulina diminui concentração de glicose no sangue, glucagon aumenta. E por fim, a gente vai citar aqui, eu vou colocar aqui, como se fosse duas glândulas, porque vai ser da mulher e do homem. E vou colocar aqui agora, tá? Pân. Vou colocar aqui o ovário. Em vermelho, Patrick. Ovário. E vou colocar aqui também, direcionando, pá. Vou colocar testículos, tá? Então, ovário e testículos. Ovário e testículo também produz dois hormônios que são bem importantes, tá? Quer dizer, no caso do ovário, vai fazer dois. Beleza? Vou colocar aqui o nome dos do ovário. Era pra ser em azul aqui, mas tudo bem, beleza? Eu vou colocar o nome do hormônio em azul. Ovário vai fazer estrogênio. Estrogênio. E vai fazer a progesterona. Pro. G. 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 O cachículo vai fazer a testosterona, beleza? Estrogênio, progesterona e testosterona são hormônios fundamentais para características sexuais, tá? Textosterona é importante para o processo também de amadurecimento de gametas. Estrógeno e progesterona são hormônios que também preparam o útero para acontecer o processo de implantação do zigoto. Por essa razão, para você poder memorizar melhor esses hormônios aqui, eu vou colocar assim, um tracinho igual a glicose, você vai colocar características sexuais. Características sexuais para você nunca mais esquecer. Ok, gente, está feito aí o nosso mapinha mental de sistema endócrino. Espero muito ter ajudado vocês a memorizar esse assunto. Isso aqui para uma provazinha acaba contribuindo bastante. Eu não vou pedir perdão pela minha letra, porque afinal aqui é um mapa mental feito na hora e um pouco mais apressado. Eu espero muito que você tenha feito esse mapa mental juntamente comigo, porque eu tenho certeza que te ajudou. Isso aqui tudo, pessoal, eu falei de cabeça, tá? Se você repetir isso daqui algumas vezes, você nunca mais vai esquecer, porque vai ficar na sua memória, vai ficar no seu cérebro, na sua memória e na sua associação. Eu espero muito que tenham gostado, tá? Um beijo e nos vemos no nosso próximo mapa mental. Tchau, tchau!